Um estudo revela a percepção da população sobre a segurança nas escolas do Distrito Federal. A repórter Cristine Ottaviano explica em detalhes pra gente. A nova pesquisa que trata de violência escolar foi baseada na entrevista de mil e uma pessoas em diversas regiões do DF. Os entrevistados têm menores de 18 anos em casa e falaram sobre a sensação que se tem de violência na vida escolar desta criança ou adolescente. Além disso, os pesquisadores concluíram que essa sensação de violência está muito mais associada ao que acontece ao redor da escola do que dentro do ambiente escolar. Também acontece mais em instituições de ensino públicas do que aquelas associadas à comunidade escolar de instituições particulares. E também nas turmas do segundo período do ensino fundamental, a meninada que tem entre 11 e 13 anos de idade. Este gráfico revela eventos violentos que aconteceram com os menores, ligados às pessoas que participaram da pesquisa nos últimos 12 meses. A coluna laranja das escolas particulares e a azul dos colégios públicos. A violência mais comum são os xingamentos, insultos e episódios de humilhação. A ameaça de apanhar, empurrar ou chutar vem logo depois. Só na sequência vem o embate físico, como o bater. Extremos, como o esfaqueamento ou tiros, é a última violência listada na vida dos participantes da pesquisa. Isso nós percebemos mesmo, principalmente no caso das escolas públicas. A percepção dos pais de que muitos desses eventos, eles iniciam, vamos dizer assim, nas redes sociais, sejam com discussões, sejam com conflitos e eventualmente alguns deles escalam para se tornar de verdade. Às vezes uma agressão verbal na escola, às vezes uma briga na escola, uma ameaça, certo? Que também, que causam essa sensação maior de insegurança nesse ambiente. Os dados levantados pelo Observa DF também demonstram que as pessoas não têm percebido melhora nem piora na ação do poder público para conter a violência escolar. E uma das coisas que nos chamou a atenção é que os pais, eles são bastante cientes que não é um problema, por exemplo, de você aumentar, assim, a segurança na escola é um problema diferente da segurança em geral. Não é uma questão de você aumentar o policiamento, não é uma questão de você militarizar uma escola. O que a gente percebe é que muitos pais, eles favorecem soluções mais educativas, mais acolhedoras, por exemplo, às vezes, assim, mais intensificadas em termos de atividades complementares, assim, a ideia de, por exemplo, a cabeça ocupada evita conflito, por exemplo, ou às vezes tira da rede social. Este especialista no assunto traz sugestões. Ele lembra da importância do investimento na estrutura física dos espaços escolares. Salas de aula, quadra de esporte, laboratórios e espaços bem feitos contribuem com o ensino. Além disso, ele fala que, em geral, professores ainda não encontraram um caminho de sucesso para trabalhar diferenças e desenvolver pensamento crítico nos estudantes. Este deveria ser um ponto a ser trabalhado desde a formação dos profissionais de educação. Estimular esse debate, estimular o pensamento crítico, estimular essa entrada do aluno na vida simbólica, na ordem simbólica e na vida social é o mais importante que se pode fazer. Mas, para isso, professores precisam ser treinados, preparados adequadamente.